Resurgência, não morra e mantenha seu time na luta Marque um ponto para o seu esquadrão e para o seu negócio Inimigo chegando na roda Sexto O que você vem, Niu? aqui na frente lá em cima o cara vem aqui na esquerda na minha esquerda a 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 Meu deus, quase fui. Chego aqui. Mapa, perto, close. What? Não, não, não abaste. Fiquei daqui. Vai do meu. Matou? Lógio? Não. Entrega de armamento aliado a caminho. Ah, tem que ir lá no... PQ, no... Ah, ele tá de PQD, eu acho. Tem uma caixa de armamento chegando. Tem uma caixa de armamento chegando. Tem uma caixa de armamento. Tem uma caixa de armamento. Use o mapa tático para ação do resto dele. PQ, agora? Alvo, alvo. Uma bala também. Aqui, os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar ele! Tá comigo ou não? Vamos agora PQD, full top Uma bala Puta que pariu Pulou Fiz munição Ah mano Hum PQD, full top Fiz munição 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 Onde? Ele abre aqui Tô vendo o barulho de tiro aqui 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 Está no verde ali Ah, vi Derrubou? Falta um Trouxa A resurgência está acabando! Olho aberto! Ai, vamos, essa partidinha é a partida! Nossa, se pegou! Meu Deus, meu Deus! Matei o maluco lá! Eu preciso... Deixa eu ver um negócio... Está pulando aqui! Vai! Vante inimigo no ar! A ligação acabou! Os trechos voltaram ao normal! Vante inimigo online! Eu... Vou seguir os caras aqui já! Os caras estão na loucura! Vou pegar um telhado aqui! 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 Os caras não voltam! Abaixo! Tem outro! Cuidado! Tem um caído atrás da porta! Ele vai vir! Só mirar! Só mirar! Só mirar! Pelo caralho! Vão para a zona segura! Já chegando na sua área! Tem um telhado perto! Tem um telhado perto! Soldado inimigo chegando! Cadê? Não! Não perigo! Não perigo! Está ali ó! Marquei uma FNP! Mais um! Marquei uma FNP! Preciso comprar os caras! Não tem nem fumaça para pegar para sair! Ele está ali ainda? Não sei! Está lá! O cara foi lá! Droxa! Caiu no Beach! Caçado! Nossa! No ataque! Que isca? Isso aqui, ó! Tá em cima? Tá aqui, tá aqui. É, tá do outro lado aí. Tô aqui desse lado. Estão atirando em mim! Estão atirando em mim! Estão atirando em mim. Estão atirando em mim. Acho que tem alguém aqui. Estão atirando em mim. Estão atirando em mim. Estão atirando em mim. Seja pra seus postos. Tão tudo aqui embaixo. Mano, é só nós ficar no high. Tem 5 spiervers ainda. Não dá pra... Só queria um mercado, velho. Não vai não cara Deve se matar Mira lá que eu miro aqui Tem nego bem embaixo da gente 3 squad 2 squad Agora eu vou Bati o meu record de kill Bati 23 Nossa Essa partida valeu por Toda Todas as merda As piores partidas que teve Sério Hoje foi surreal Meu Deus do céu A gente tava precisando dessa Pra ser a saideira Carai tu bateu seu record também né Ou não Viu Viu 14 Ah eu tinha visto 13 Tá era eliminação só Pode crer Nossa Até salvar foi gostosinho